Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Hoje é domingão, dia 17 de março. Claro, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Boas da Semana e trazer para vocês algumas ações que estão em tendência de alta e que podem nos dar alguma oportunidade de compra para início das operações, início de compra nos próximos dias, então para a semana de 18 a 22 de março. O índice Bovespa caiu, é verdade, mas ainda assim nós temos ativos em tendência de alta e nós vamos buscá-los, vamos encontrá-los aqui e trazer aqueles no gráfico diário e no gráfico semanal. Hoje eu separei quatro para vocês, então quatro ações com bom potencial de alta para começar nossas operações. Dois no gráfico diário, dois no gráfico semanal. Fora isso, também vamos analisar o Ibovespa, vamos analisar a dólar, vamos analisar algumas commodities e, claro, traçar os próximos cenários possíveis para o Ibovespa também, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer esse bate-papo aqui juntos, que é o nosso Boas da Semana, aquele resumão de domingo, né? Que a gente trabalha no sábado aqui e fica olhando e tal. E domingo nós trazemos alguns para vocês. Vamos lá! Muito bem! Seja muito bem-vindo! Você está no canal VDT Invest. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu já peço para você, nesse minuto aqui, parar um minutinho, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa marcado ali a opção todos. E sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube vai te mandar a notificação e você vem participar conosco, tá? Eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia aqui. E para você que já é o nosso inscrito, há mais tempo aqui, um grande abraço. Muito obrigado sempre pela presença de vocês. É uma responsabilidade grande demais fazer esse trabalho com vocês, mas eu adoro, faço isso com o maior prazer, vocês sabem disso. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada lá no índice Ibovespa, começar a nossa análise, né? Olhando, claro, o que aconteceu no Ibovespa na semana e ver se aquele desenho que nós havíamos colocado aqui chegou a acontecer ou não, né? O cenário que nós havíamos desenhado. Olha só, o que nós falávamos aqui semana passada, né? Caso ele perdesse esse fundo da sexta-feira, a média de 80 já havia sido perdida, olha só. Caso perdesse o fundo, ele poderia começar a zigue-zague descendentes vindo buscar uma região de memória de preço lá do mês de julho de 2023. Está aqui, 26, 27 de julho de 2023. Vocês não estão vendo a minha imagem ali, mas está aqui, 25, 26 de julho, está vendo? No ano passado, tá? É a região de memória. Não aconteceu isso. Ele começa a semana caindo um pouquinho, mas não perde o fundo. Terça-feira vai zigue-zagueando até a média de nove períodos. Chegou a buscar a média de 21 lá, quase tocou, e aí perdeu de novo. Então, ele não fez nenhum movimento rompendo a máxima e nem perdendo a mínima. Ele ficou mais lateral em Bovespa essa semana. Nós não desenhamos essa possibilidade do lateral, né? Desenhamos sempre a possibilidade de subir ou descer. Aqui atrás nós pensamos, ó, subindo, descendo ou ficando lateral. Aqui subindo e descendo, aqui subindo e descendo. A gente sempre traça subindo ou descendo, perdendo a mínima ou rompendo a máxima. E aconteceu que ele ficou mais ou menos de lado. Isso se traduz no nosso gráfico semanal. Olha só o semanal. O semanal, ele ficou um candle de dúvida, né? Ele abre a semana, vai para cima, vai para baixo e fecha perto da abertura, mas ainda assim negativo, queda de 0,26%. O que nós estamos olhando aqui há algumas semanas e a gente já vem comentando com vocês? Que o índice Bovespa, apesar dessas quedas que vêm acontecendo aqui há algumas semanas, né? Ainda está em tendência de alta. Por que é que nós conseguimos identificar que ele está em tendência de alta? Simplesmente porque ele vem fazendo movimentos de topos e fundos ascendentes. Ele sobe, cai um pouquinho, mas ele nunca vai buscar o fundo anterior. Aí ele sobe de novo, rompe o topo anterior, faz uma projeção de alta, cai mais um pouco, mas não volta no fundo anterior. Então isso se traduz no zigue-zague ascendente e aí nós conseguimos identificar que não há tendência um pouco maior, ele está em tendência de alta. No gráfico diário, ele já vira para uma tendência de baixa de curto prazo. Como é que nós sabemos disso? Porque ele faz um pivô de baixa, né? Olha lá, ele aciona o pivôzinho de baixa aqui, quando ele rompe este fundo para baixo. E aí ficou lateral, 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 até que zigue-zagueou um pouco para cima, volta a cair. E ele se segurou essa sexta-feira na média de 80 períodos. 80 na quinta segurou na mínima, 80 na sexta perdeu, mas fechou próximo dela. O que nós esperamos aqui então? Que na próxima semana haja uma força compradora que possa trazer os preços mais para cima de novo. Então o que nós vamos analisar aqui? Caso ele suba, ele possa fazer esse movimento, vindo buscar uma regiãozinha de topo anterior aqui. Média de 21 está ali, que ele já quase testou uma vez, mas tomara que ele já abra rompendo para cima. Semana que vem acho que tem super quarta também. Vamos ficar atentos. Caso ele perca isso aqui, ele pode vir buscar a região lá do 123. Eu vou sempre colocar essa região do 123 como uma região de memória de preço, que é importante, tá? Com a 80 dando condição aqui. E pode também, vamos traçar um cenário mais lateral aqui, né? Fazendo um movimento mais assim, ficando com a 80 segurando esses preços. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Então índice Bovespa visto no diário e no semanal. Dólar futuro. O dólar futuro, minha gente, está lateral demais. Olha só. Nós já estamos desenhando essa caixa aqui, que o dólar está batendo, subindo e descendo e não perde. Nem para um lado, nem para o outro. Eu estou tomando um café aqui, então vou tomar logo, senão esfria. Não sobe, porque tem uma 200 segurando. Não cai, porque os compradores não deixam cair, né? E ele fica zigue-zagueando ali entre 4,92, chegou a mínima de 4,84 e não passa dos 5 reais, né? 5,03, 5,04, chegou a fazer aqui, 5,04, mas não passa disso. E aí o dólar está muito difícil de operar nos últimos dias. Está bem encaixotado, deixando o pavio para cima, o pavio para baixo no semanal. Bastante difícil a situação do dólar, tá? Já o DI, que é o nosso juros, né? Olhando para o futuro, né? A curva de juros futuras, esta semana teve uma bela de uma ascensão, hein? A gente conseguiu falar semana passada? Cafézinho que engasguei. Semana passada nós falamos que segurou na média de 9,4. Essa semana ele já rompe e passa a 9 com a 400. Quem é que está segurando agora na próxima semana aqui? Ou a 21. Agora, se ele romper para cima aqui, aí vai embora lá para 400. Tudo bem que tem uma 200 aqui, também está ali em cima segurando lá em 9,96, que a 200 vem segurando faz tempo, né? Uma, duas, três, quatro vezes ele já tocou ali e não rompe. Vamos torcer para que isso seja apenas um repique, para que ele continue caindo. Porque nós estamos vendo essa curva de juros futuras, nas últimas 21 semanas a média está caindo. Isso quer dizer que, teoricamente, o preço está caindo. Já nas últimas 200 semanas ele está subindo. Olha lá, 21 semanas mostra queda, 200 semanas mostra alta. E isso pode travar um pouquinho nos próximos dias, tá? Vamos ficar atento aí. Se ele rompe essa região aqui do diário, onde está a média de 80, abre um espaço gráfico para ele vir buscar regiões de topo anterior e também a 200 do diário, lá em 10,15. Isso quer dizer o quê, pessoal? 10,15. Que a nossa Selic pode, projetando para 2026, chegar na casa de 10,15% ao ano. Enquanto que, há poucos dias, ela estava sendo negociada a 9,64. 9% ao ano. Quanto menor a taxa UDI aqui, é mais fácil a Selic cair também. Isso aqui vai rondando bem com a Selic. E aí, juros subindo, é bolsa caindo. Boi, como é que nós vemos o boi? O boi não consegue ganhar força. No gráfico semanal, ele deixa um candlezão com pavio superior. E isso quer dizer que, caso perca essa região, ele volta a buscar topos mais baixos. Teve até um sinalzinho de pivôzinho de alta aqui no gráfico diário. Rompeu no começo da semana e depois volta a cair e perde de novo as médias. Então, o boi está bem travado. O preço do boi gordo está caindo. Ficou desde o mês de setembro bem lateral. Aí, agora em fevereiro, começa a cair. Março caiu também. Vamos ver se ele se recupera. Já o café, esta semana, tentou romper uma região de topo anterior. Até rompeu e depois caiu. Semana passada, isso aqui. Sexta-feira passada. Quinta-feira. Rompeu e depois volta a cair. No gráfico semanal, o café está batendo na média de nove. Não perde a nove, o que é muito bom. Vamos esperar chegar próximo a 21, encostando aqui. Então, se a gente projetar lá para a curva futura, a 21 pode chegar dentro de mais algumas semanas, perto desse preço. E aí, teoricamente, nós estamos vendo aqui a formação de um power breakout. Que é quando o papel sobe, aí começa a lateralizar com o volume diminuindo. A hora que a média de 21 encosta aqui, começa a chegar um volume para ele dar uma outra pancada. Vamos ver se isso vai acontecer. Veja que nós estamos em uma região de topo anterior aqui, que ele não consegue romper. Lá em 230. Chegou a bater e voltou. Aqui encostou e não foi. Aqui tutucou e voltou. E deixando o candle negativo. Então, tem gente querendo jogar o café para baixo. Mas, pelo que nós estamos vendo aqui, está se desenhando um power breakout no semana. Já no diário, está zigue-zagueando. Undando as médias. Sobe, desce, as médias se cruzam, voltam. Então, está bem difícil o cafezinho aí. A soja começa a sinalizar uma certa recuperação. Bateu naquele suporte que nós havíamos desenhado já há muito tempo atrás. Que era alvo de Fibonacci, deste pivô de baixa. E também uma região de suporte anterior. Preço tem memória, pessoal. O ativo tem memória de preço. Ele foi buscar a região de memória e começa a ganhar força agora. Ah, mas é porque a média... A média traduz alguma coisa que aconteceu no passado. Então, por isso que ele encosta na média e volta. A média segurou. Olha lá. No gráfico semanal, ele entrega os dois alvos do pivô de baixa. A 200 começa a subir no semanal e ele começa a ganhar força. Ah, mas já é uma tendência de alta? De jeito nenhum. No gráfico semanal, ainda está em tendência de baixa. Só fazendo três semanas de repique. Agora que ele encostou na média de nove períodos. Agora, essa semana que ele passou um pouco, fechou na média de nove. O que precisa acontecer agora para nós entendermos que há uma vontade dessa soja subir? Ele precisa fazer um pivô de alta no semanal. Aí sim nós conseguimos entender que há uma tendência estabelecida no sentido contrário ao que está agora. No gráfico de A, ele até já fez esse pivôzinho de alta aqui. Mas no semanal ainda não. Tá bom? E para encerrarmos as nossas commodities, o milho. O milho também veio buscar uma região de memória de preço, que já havia acontecido lá no ano de 2020. Ficou brigando, subiu, desceu. Teve o início de uma semana que começou nessa região. Olha só onde o milho bateu essas semanas. Aqui. Na região de fundo aqui. Olha lá. Próximo daquela região. As médias de 400 no semanal também seguraram o preço, tanto como suporte, como a 400 aqui como resistência. E agora começa a dar zigzags ascendentes no gráfico diário. Gráfico diário encosta na 200 e perde agora. Tá vendo como a 200 é importante, pessoal? Média de 200 períodos no diário é muito importante. Média de 200 períodos no gráfico semanal também é muito importante. Média de 400 também é importante. As médias longas são importantes. Então, por que ele não subiu aqui? Porque vai lá no diário e você vai ver. Olha lá. Bateu na 200 e voltou. O que eu gostaria que acontecesse agora? Estava falando até esses dias para o meu filho lá em casa. Falei, agora é a hora do milho fazer esse movimento aqui. Encostar na média de 21 e começar a fazer um desenho de pivô de alta. Aí sim vai começar a ficar interessante uma possível posição no milho. Então, ele bate na 200, volta a encostar na média, rompe essa 200 aqui com força, com volume para mostrar que quer fazer o pivô de alta. Aí ele encosta a fazer um pullback para depois andar para cima. Aí vai ficar interessante. Então, talvez a gente tenha que esperar mais algumas semaninhas aí. Até porque nós temos uma média de 21 períodos do semanal que está bem aqui em cima também. Está próximo a essa região de preço. 64,40 é a média de 21 do semanal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 64,40 é a média de 21 do gráfico semanal. No gráfico diário, onde é que está esse 64,40? Está aqui, bem próximo do preço, onde ele quase que bateu. Mas quem segurou foi a 200. Então, o que ele precisa fazer? Fazer o pivô de alta e aí fazer um pullback no diário para passar para cima dessa 21 do semanal. É um pouco complexo. Vamos ver se ele vai fazer isso na próxima semana. Está bom? Beleza? Visto o índice futuro, ou no Ibovespa, né? Visto o dólar, juros e as principais commodities, vamos então agora para as nossas ações, né, galera? Vamos olhar as nossas ações aqui. O que nós separamos para a semana de 18 a 22, olhando pelo gráfico diário e semanal. Como eu comentei com vocês, eu separei aqui quatro ações. Essa semana só ações. Eu vou fazer um vídeo específico depois de fundos imobiliários para mandar, né, para colocar em outros canais aí. Mas hoje nós vamos falar exatamente das ações. Duas no gráfico diário, duas no gráfico semanal. Estas ações estão na planilha de Swing Trade, que os assinantes já receberam a informação hoje. Há uma questão aqui de algumas quatro horas atrás, né? Está todo mundo já informado. Então, essa semana nós temos lá na planilha de Swing Trade, nós temos oito no diário e mais seis no semanal. Quatorze oportunidades. Aí divididos em ações e fundos imobiliários, tá? Aqui para vocês nós vamos trazer algumas ações. Vamos lá? Vamos começar então? A primeira no gráfico diário é a Alos 3. Nós vimos essa ação ontem aqui, no nosso sábado em ação. Olhamos, ela está fazendo uma correção, aliás, fez uma correção, né? Após uma subida, ela vem fazer uma correção um pouco mais profunda. E aqui, pessoal, se você quiser ser bem criativo, você consegue até desenhar uma figura de ombro, cabeça, ombro. Não está tão interessante assim, mas dá para buscar o desenho dessa figura, né? Nós temos o ombro, a cabeça e o outro ombro, né? Invertido, de lado, né? De cabeça para baixo. Então, a hora que ele romper esta região, que é a linha do pescoço, ele dá início à figura gráfica, tá? Mas, como nós estamos olhando pelo gráfico diário, e ele já vem calçando na média de 200 aqui, há vários dias, calçona 200, calçona 200, calçona 200, calçona 200, e na última semana, nos últimos dias da semana, ele já rompe a média de 80 de novo, que estava servindo como uma resistência, já rompeu, fechando próximo da máxima da sexta-feira, com os nossos indicadores já apontando para cima. Então, nós estamos já ganhando o momentum, né? No estocástico lento. O índice de força relativa já passa para cima da linha do 50, ou seja, começa a sinalizar um potencial de alta, e o nosso MACD, olha só, o MACD já está em positivo, 0.04. Então, nós já estamos olhando esse aqui como um potencial de alta para pegar um tiro curto, então, em AUS3. É um papel recente até, né? Mas que tem dado boas pernadas de alta aí. No nosso VDT Swing, ele já entrou, inclusive, tá? Armou, aliás, deixa eu ver aqui. Armou, na quarta-feira, R$24,75. Não houve o rompimento, porque a máxima foi R$24,72. E na sexta-feira, R$24,68. Então, está armado ainda. Não está azul, mas está armado. Vai só deslocando o gatilho. Então, é exatamente onde nós vamos buscar a nossa entrada. Entrada, então, em AUS3, pelo gráfico diário, R$24,69. O stop, é um stop curtíssimo de 3,20%. É um stop lá no R$23,89. O primeiro alvo, R$24,95. O segundo alvo, R$2,605. E o terceiro alvo, R$27,15. Uma operação para buscar perto de 10% em poucos dias. Quando eu falo aqui, pessoal, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, vale a pena eu repetir, porque sempre tem gente nova chegando aqui, então. Vamos lá. O que nós imaginamos, então, quando nós falamos aqui? Entrada na operação. Imagina que você tem uma loja que você vai vender caneca. Essa aqui que eu estava tomando café. Você vai comprar, então, um lote de caneca a R$24,69. Ah, Henrique, mas é caro ou é barato? Ah, aí vem a pergunta. Boa pergunta, aliás. Tem gente que acha que comprar ações a R$1 é barato. Eu já acho que ações a R$1 pode ser caro. E tem gente que acha que comprar ações a R$90 é barato. Eu também concordo. Por quê? O que nós avaliamos aqui não é o preço nominal do ativo, não é o valor nominal. E sim como é que o gráfico está formando ou o que ele está nos informando dentro de um potencial de valorização nos próximos dias. Então, o valor nominal do ativo é uma referência de quanto você precisa de capital para comprar lotes daquele ativo. Então, vamos imaginar, quando eu falo aqui, compra em R$24,69. Imagina que você vai comprar mil ações. Então, você tem que ter R$24.660 no fechamento da sexta-feira para que você possa comprar essas mil ações. Ah, mas eu quero comprar menos, vou comprar R$300, ok. Então, eu vou comprar R$24,69 é o nosso ponto de entrada. Então, eu vou colocar aqui, R$24,69, 300 ações, eu preciso ter R$7.407. É uma referência do capital que você precisa ter para comprar esses produtos, compra os produtos e traz para a sua loja, coloca na prateleira. Estabelece o seu ponto de venda ou o seu preço de venda e à medida que ele vai chegando, se valorizando até aquele valor, bateu naquele primeiro valor, R$24,95, você vende 100 canequinhas. Bateu no R$26,05, você vende mais 100 canequinhas e guarda as outras 100 canequinhas para vender lá no maior preço possível, R$27,15. Com isso, você consegue fazer realizações parciais do seu capital, minimizando o risco de perder dinheiro na operação. Então, olhe sempre esse modelo de operações que nós chamamos de swing trade, como se comparando a um negócio de varejo, que você traz aquele produto para o seu estoque, estabelece os preços de venda, chegou naquele valor, você vai vendendo parte daquele estoque até você liquidar o seu estoque. Traz o seu capital para o bolso completamente, paga os seus custos. Ah, mas quais são os custos? O quanto eu paguei no ativo, o preço de aquisição, as taxas de corretagem, registros, emolumentos, e fico com o meu lucro. Você engorda o caixa da sua empresa, no próximo ciclo, na próxima semana, no próximo mês, você vai encontrar produtos que estão em tendência de alta novamente e você faz o mesmo tipo de operação. Compram determinado lote de ações, estabelece o preço de venda, claro que tem um risco envolvido aí, que é o nosso tamanho do estoque, mas sempre o estoque aqui é o mais curto possível para um alvo mais longo possível. Então, nesta operação de Alos 3, nós estamos falando de um risco de 3,24% para um alvo, ou seja, um retorno do capital de 9,96%. Então, eu estou arriscando 3% do meu capital com o potencial de ganhar 9,96%, ou seja, três vezes o tamanho do risco que eu estou entrando na operação. Se você fizer isso de forma consistente durante todo o ciclo do ano, você vai ter um sistema altamente positivo. Isso é um sistema que tem expectativa matemática positiva. Então, você corta o risco da operação no primeiro momento. Estabeleceu o stop? É o primeiro momento ali. Estopou. Puxa vida, eu entrei com 7 mil, mas eu perdi a operação. Tá, mas foi 3%. Não é uma coisa que vai te tirar o sono. O que você não pode é perder 50%, 60%. Jamais. Numa operação, você vai arriscar pouco para ganhar muito. E é sempre isso que nós fazemos aqui. Então, é esse o pensamento, pessoal. Uma loja de varejo. Então, se você quer empreender num negócio, eu acredito que é muito mais fácil você empreender aqui, fazendo operações na Bolsa de Valores, do que empreender fazendo uma loja num shopping center, por exemplo. Por quê? Porque aqui nós temos referência. Nós conseguimos buscar o retorno desses sistemas no passado. Nós conseguimos mapear isso. Já no mercado de varejo, eu tenho certeza que quem for pensar em empreender no varejo, não vai fazer a pesquisa da forma que deve. Tenho certeza absoluta. Até porque eu trabalhei quase 10 anos no Sebrae e a gente via isso todo dia. A pessoa ia lá perguntar do negócio, mas na hora que a gente falava tem que pesquisar. Ah, mas sou eu que tenho que fazer isso? É, sim, senhor. Você. Se você não fizer, você não vai ter a resposta que você precisa. Muito bem. Vamos para o segundo ativo, então. Então, segunda ação no gráfico diário para a semana do dia 18 ou dia 22 é a GGPS 3, tá? Ah, Henrique, você vai falar para mim que GGPS 3 pode dar uma pernada de alta, mas já andou bastante, ok? Mas olha o semanal como é que está. Olha só. Nós falamos dessa ação ontem aqui no sábado em ação. O que é que ele fez para nós aqui no semanal, pessoal? Ele deixou para nós um 1, 2, 3 de compra, rompendo a média de 9 e 21 períodos do semanal, fazendo a 9 já virar para cima, a 21 já estava vindo andando para cima, com a entrada de volume e os nossos indicadores já mostrando a curva virando para cima, ou seja, querendo ganhar momentum, né? Querendo ganhar força. Veja que o índice de força relativa, neste caso aqui, não chegou nem a passar... Ele passou um pouquinho para baixo da linha de 50 e já ganhou de novo a linha de 50. Quem não sabe, né? Eu já comentei aqui algumas vezes, inclusive tem vídeo falando disso aqui, o índice de força relativa no período 14, você coloca uma linha no 50% aqui, ele vai mostrar para você a tendência. Quando ele passa para baixo da linha de 50, ele entra numa tendência de baixa. Quando ele passa para cima da linha de 50, ele entra numa tendência de alta. E eu uso esse indicador como apoio para as operações. Então, eu uso o índice de força relativa e o estocástico lento. Porque o estocástico lento, ele vai mostrar para nós quando ele está num estado de sobrevenda dentro de uma tendência de alta. Veja, nós temos um ativo numa tendência de alta, faz um recuo mais profundo e vai ficar numa região de sobrevenda. Olha lá. Dentro da tendência. Mas olha o índice de força relativa. Não perdeu praticamente a linha de 50. Isso mostra o quê? Que ele ainda está em tendência de alta. Aí você aguarda um sinal, por exemplo, uma figura gráfica, um padrão gráfico, e pode talvez entrar de novo na operação. Que é exatamente o que está acontecendo neste momento. Sobe de novo, o estocástico lento ganha momento, vem fazer uma correção, ele volta lá na região de sobrevenda e deixa para nós um padrão de 1, 2, 3 de compra com candle positivo, que eu gosto bem, candle de ignição no semanal, superando a região das médias. É um ponto ideal para comprar. E aí a gente passa para o gráfico diário, que já liberou espaço, apesar das médias não estarem totalmente alinhadas, mas nós já conseguimos verificar que a 9 passou para cima da 21, ou seja, já está começando a fazer o alinhamento ideal. Então nós entrando aqui, a gente consegue antecipar um pouquinho o movimento. Ok? Então vamos lá. GGPS 3, a entrada, ou seja, o ponto de compra das canequinhas, R$18,76. O stop está em R$17,99. É um stop um pouquinho maior, 4,10%. E o primeiro alvo, R$19,29. Segundo alvo, R$19,64. Terceiro alvo, R$20,00 cravados. Então são os pontos de revenda do nosso produto dentro da nossa loja, que você já colocou na prateleira lá. Certo, galera? É assim que eu penso o swing trade, tá? É assim que eu penso da forma como nós podemos fazer na Bolsa de Valores para multiplicar capital. Se você deixar num CDB, você não vai ter a chance de pegar, por exemplo, pernadas como essa aqui em curto espaço de tempo. Ok? Muito bem. Para que você que está acompanhando a gente aqui possa ter também todas as operações listadas, né? Que nós enviamos para os nossos assinantes, você precisa fazer uma assinatura e aí você recebe isso. Você tem acesso a toda essa informação semanalmente, inclusive com um acompanhamento nosso aqui diário. Abriu o mercado, nós estamos juntos aqui. Deu o sinal ali, bateu na relação, já coloco lá na planilha. Pessoal, compra efetuado. Opa! Não chegou no nível. A gente avalia aqui no dia. No dia seguinte de manhãzinho, eu coloco lá, remarcar aqui a operação, vamos deslocar o nosso gatilho ou vamos abortar a operação. E isso vai fazendo de forma contínua, todos os dias da semana, ao longo do pregão. A gente fica acompanhando aqui, tá? E a planilha que você vai ver é uma planilha como essa aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a planilha da semana, tá? Todas as semanas, os assinantes têm acesso a uma igual a essa. Que essa aqui é da semana passada, né? Que tinha Alupar, tinha Itaú, que está andando bem. Tinha Tim, que nós abortamos a operação. Olha só, Tim abortou. Tivemos três operações abortadas. Por quê? Porque desconfigurou o sistema. Então, eu já aviso lá também, ó. Aborta, porque não vai andar. O que aconteceu com essas três aqui? Viraram para baixo, né? Tínhamos aqui alguns fundos imobiliários, ó. Que eu separo lá para os assinantes. Tínhamos algumas aqui no gráfico semanal, também um fundo imobiliário no semanal e temos também no gráfico mensal, tá? Gráfico mensal é a Suzano, que já bateu no alvo 1. Ou seja, já está trazendo 4%. Já vendeu o primeiro lote da canequinha lá, com 4% de retorno, tá? Todas as semanas, nós temos uma planilha igual a essa aqui, disponível para os assinantes. Eles acessam, entram lá no site, colocam senha, login e tal. Está lá disponível. Eu mando o aviso lá no grupo do Telegram, toda semana para que as pessoas possam acompanhar. Tá bom? E aí, para você assinar, lógico, né? Você tem que entrar no site, vdtinvest.com.br. Aqui é a capa do site, você vai olhar, fala dos nossos serviços, fala o que é a VDT Invest, conta um pouco das vantagens de ser assinante. Tem aqui os nossos parceiros, olha só, XP, né? Nomos, que é a corretora. A OnTik, que é a plataforma que nós fazemos de forma automática com a XP, a própria Anelogica, um grande parceiro nosso. E a CodeMind, meus irmãos lá, Caio e Rodrigo, que sempre estão comigo desde o começo. Nós começamos juntos praticamente e são meus parceirões de sempre, tá? Então, está aqui. Para entrar, vdtinvest.com.br, vem aqui na opção planos e você vai cair nessa página onde tem ali a opção da planilha semanal, mas veja também os outros serviços. Nós temos indicadores de day trade, né? VDT Quantic, que é bom para o dólar. O Renko com o MACD, que trabalha mais tendência. O Espetada, que também trabalha tendência, mas voltado para o Candlestick. O Scalp, para quem gosta de operações mais rápidas, utilizando Renko, né? O Preste Fechamento de Reversão, que trabalha só no índice. E depois tem alguns combos, que você pode assinar mais de um serviço junto, né? Utilizando robôs e tudo mais. Tá bom, pessoal? Tem o combo tudo em um, tá tudo aqui, tá? E o indicador de swing trade também está aqui disponível para vocês, que eu sempre mostro aqui. Tá bom? Vamos lá? Recado dado. Vamos então para o gráfico semanal, que nós temos duas oportunidades interessantes aqui. A primeira delas é a JBS. É... JBS, frigorífico, né? A espirreia que agora está escorrendo uma luz aqui. Nós vemos o quê, pessoal? JBS sobe, dá uma pernada de alta interessante nas últimas semanas. E aí, a gente vai buscar uma retração de Fibonacci. Olha só. Ela veio buscar os 50% da pernada. Vamos colocar mais... cirurgicamente colocado ali, né? Olha lá. Buscou a região de 50% do Fibonacci, não perdeu, e já rompe a região de 61.8. Eu coloquei uma outra região aqui, de 7.6, apontou alguma coisa, que é um estudo que nós estamos fazendo, né? Mas não desprezem esse 23.50, que essa linha não é... Via de regra, não é linha de Fibonacci, tá? Ela está no meio, só entre duas linhas aqui. Mas as branquinhas, ó. Bateu no 50, já rompeu o 61.1. E a hora que ela rompe o 61, ela encosta onde? Ela fechou a semana. Praticamente na média de 200. Mas ela fez a máxima acima da 200. E é justamente o que nós queremos pegar agora. Essa esticada que ela pode dar a partir de agora. Se ela romper essa 200 no semanal, acredito que eu que ela vai ganhar um pouco mais de força. Olha só os nossos indicadores. Estocássico lento, já está virando para cima. Olha o índice de força relativa. Já fez um zigue-zaguezinho aqui, mas começa a ganhar força de novo, tá? O volume está começando a chegar, começa a ficar acima da média nas últimas três semanas. Então, gráfico semanal, a gente já trabalha com stops um pouco maiores e alvos também um pouco maiores. Também é com relação ao tempo. São operações que demoram mais. Então, pode demorar até alguns meses, certo? Então, é para diferentes perfis de investidor. Mas também a análise é a mesma coisa. Graficamente é igual. Onde é que está o nosso ponto de compra da JBS? R$23,97. Bateu ali, compra o nosso lote, tá? O stop está em R$21,15. É um stop um pouquinho maior. Então, o stop aí, estou falando da casa de 11%, mas também nós vamos buscar alvo maior. Primeiro alvo, R$25,33. Segundo alvo, R$25,48. E o terceiro alvo, R$29,75. Entenderam que a questão dos alvos são os pontos onde nós vamos vender nossos lotes de ações para liquidar as operações. JBS, então, pode trazer um retorno de 24% ao atingir o terceiro alvo desta operação, tá bom? E para encerrarmos o gráfico semanal, nós temos a Klabin. É exatamente a Klabin. Klabin 11. Muito bonito o movimento, né? Ela acionou para nós um fundo duplo. Olha aqui, temos um fundo. Sobe durante seis, sete semanas. Cai, teoricamente, no mesmo tempo. Vem fazer um fundo bem próximo ao fundo anterior. Calçadinho nas médias de 80 e de 200 semanas. E agora começa a fazer subidas, né? Rompe este topinho, acionando, então, o nosso fundo duplo. Certo? Esta semana, ela fecha parte da média de 9, toca próximo da 21 e fecha na máxima da semana. Máxima 23,99, 23 e 29. Fechamento da semana 23 e 29. Então, é um bom sinal. Por quê? Mostra para nós que há o interesse dos compradores em fazer com que esse ativo se valorize, né? Veja, o nosso estocássico lento já ganhando momento. Força relativa, idem. E MACD também já está positivo. Vamos ver o nosso indicador de VDT Swing? Olha lá. O VDT Swing iniciando a pernadinha de alta, sinalizando o quê? Com o pimento da máxima, começa a pernada. Tá? Então, é também uma operação para buscar alvos um pouco maiores. Entrada, 23 reais e 30 centavos. Quando eu falo entrada, pessoal, entenda a compra, né? Entrada em 23 e 30. O stop em 21,87 é um stop de 6%. Primeiro alvo, 23,85. Segundo alvo, 24,02. E o terceiro alvo, 26,27. Tá? Uma pergunta aqui que sempre me fazem, né? Henrique, como é que você consegue pegar esses alvos, por exemplo, 24,02, 26 e 27? Pessoal, não sou eu que invento. Esses alvos, quem me dá é o próprio ativo, né? No treinamento de análise técnica, a gente explica isso. Como é que nós estabelecemos esses alvos. Então, outro dia, até alguém fez um comentário lá, querendo tirar um certo... um certo sarrinho, né? Falando, ah, Henrique, coloca o alvinho bem curto ali para que possa pegar o alvo e ele falar que pegou. Não. Então, meu amigo que falou isso aí, é porque você não entende a análise técnica, como é que funciona, né? Eu dou muitas dicas aqui em todos os vídeos que eu falo para vocês. Por que a gente vai buscar certos alvos, né? Então, quem nos diz o alvo não sou eu. Eu não invento nada. Quem nos informa o alvo é o próprio ativo. Por isso que você vai ver muitas vezes eu falando alvo quebrado aqui. 24,02, 26 e 27, né? Que é o caso da Clabinha aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Então, para você que vai começar a semana, semana de 18 a 22, quem faz day trade, principalmente day trade, espera o primeiro movimento, pelo menos a primeira hora de pregão, para que você possa entender a direção dos preços, tá? A mudança de alternância, de volatilidade, de direção, acontece por volta das 10h30 da manhã. Então, cuidado aí, né? Pensa bem antes de começar a fazer as operações, para que você não seja violinado. Pega o teu stop e aí você fica sem capital para fazer a segunda operação. Tenha paciência, porque com a paciência você consegue chegar. Tá bom? Você que vai fazer esse wing trade, coloca a operação no ponto de compra, por exemplo, né? Nesse caso aqui, R$23,30. Então, você vai colocar lá R$23,30. Coloca o teu ponto de entrada ali, estabelece o teu ponto de entrada e deixa a operação andar. Caso ele não atinja o seu ponto de entrada, ou seja, aquele valor que você estabeleceu para comprar, você espera fechar o pregão, analisa, se olha, puxa a vida do papel, não fechou, não pegou o ponto de operação, mas ele fechou com um candle positivo, tem uma média dando condição, veio um bom volume, talvez seja legal eu só mudar o ponto de entrada, deslocar o meu gatilho, até o teu stop acaba ficando mais curto, né? E deixa os alvos lá pré-programados também, tá bom? Se você ver que virou completamente aquilo que você imaginava, aborta a operação e vamos para outras, beleza? Que vocês tenham uma excelente semana, que as operações sejam altamente positivas e a gente vai conversando aqui nos próximos dias, tá? Esses quatro que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, uma recomendação muito legal, faz uma planilhinha, monta lá no Excel, né? Os quatro aqui, coloca lá primeiro a entrada, stop, alvo 1, 2 e 3 e acompanha a evolução dos preços ao longo dos próximos dias, até para você entender quanto tempo cada ativo demora para chegar nos determinados alvos. E você mesmo vai conseguir tirar muitas conclusões e muitas estatísticas disso. Por quê? Você vai ver que muitas vezes alvos 1 e 2 acontecem muito rápido e o alvo 3 demora um pouco mais, muitas vezes até vindo fazer um zigue-zague, que nem uma correção, para depois chegar lá. Mas você só vai conseguir essa informação se você fizer um mapinha disso, né? Vai mapeando, vai acompanhando para você entender. E aí você vai achar, por exemplo, puxa vida, Clabin é um bom ativo, por exemplo, para fazer operações de, no máximo 5, 8%. Por quê? Porque eu vejo que cada vez que ela dá uma pernadinha de alta, ela vai em média 12, 13. Então eu perco um pouquinho abaixo disso e consigo fazer isso transformar num sistema de operação altamente positivo. É assim que você vai fazer, tá? É assim que você vai conseguir ganhar consistência e vencer no mercado. Certo? Se quiser conversar mais com a gente, entra lá no site, porque nós temos, inclusive, o nosso bate-papo ali, através do WhatsApp, pessoal. É só clicar aqui nesse botãozinho e você vai falar com a gente via WhatsApp. O início da conversa, ele é automático, né? Através de um botzinho, mas tem a opção de conversar com a gente lá. Se você quiser, você consegue marcar um horário, inclusive, para a gente conversar, bater papo e tirar dúvidas de vocês também sobre os nossos sistemas, sobre análise técnica, sobre mercado financeiro, enfim. É só vocês quererem e estar lá disponível para vocês. Tá bom? Conheçam também a nossa parceria com a XP Investimentos, que faz todas as operações desse Wing Trade de forma automática, pessoal. É. O VDT Invest em parceria com a XP. Tem um vídeo de explicação aqui como é que você faz. Se você já é cliente XP, é só você fazer uma programação, uma configuração. Se você ainda não é cliente XP, os links para você se tornar cliente XP estão aqui na descrição do vídeo. Tá? Uma excelente semana para todo mundo. Espero que vocês tenham uma excelente operações aí, várias operações dando positivo. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.